Você tá sentindo frio? Eu tô, mas tá gostoso. Mas ao mesmo tempo, né, quem gosta do frio tem que ter os cuidados com a pele, gente. Claro, principalmente as pessoas mais clarinhas, né, as pessoas mais clarinhas têm uma dificuldade com frio, pele vai ressecando, situação complicada. Bom, nós preparamos uma reportagem pra te orientar, e sempre bom, né, lembrar os cuidados com a pele. Porque tem aí o câncer de pele, né, acontece. Eu disse sim com a reportagem agora, vai. Thaís aproveita essa época do ano pra cuidar da pele, que com os dias mais frios costuma ficar ressecada. Hoje ela está fazendo um procedimento estético conhecido como peeling ultrassônico com revitalização facial, pra deixar o rosto mais hidratado e sem manchas. Na época de frio, eu acho que fica bem ressecada, né, a minha pele fica craquelando. Por eu usar muita maquiagem, pela minha profissão, muita maquiagem, então, assim, fica bem craquelando, bem ressecada. Nesta clínica de estética em Divinópolis, a procura por tratamentos faciais aumenta até 60% nesta época do ano. Com as baixas temperaturas, as pessoas acabam ingerindo menos água. Isso comprometendo a hidratação da pele. Aqui na Vitaia, a nossa procura é muito grande por hidratação profunda na pele, né, como, por exemplo, o skin buster, as revitalizações, elas têm uma saída muito boa. O peeling químico também, nessa época do ano, como o clareamento agora, né, não vai ser exposto ao sol. Então, a procura é muito grande. Os dias mais frios exigem agasalhos e atenção redobrada com a pele. Esse dermatologista explica que o efeito do clima pode ser prejudicial. A temperatura, assim como o clima seco, vão interferir na camada mais superficial da pele. E aí vai quebrar o que a gente chama de barreira cutânea. Então, essa barreira cutânea rompida, você começa a ter sintomas de pele ressecada, pinicação, coceira e, às vezes, até algumas feridinhas. Segundo o médico, cuidados em casa fazem toda a diferença para manter a saúde da pele em épocas de tempo frio. Normalmente, no frio, a gente já começa algumas recomendações. Primeiro, está naquele dia que você não sabe se está muito frio, muito quente, põe uma roupinha, pelo menos leve, principalmente crianças e idosas, mas põe uma roupa mais leve para proteger você do vento, porque esse vento, às vezes, é frio e seco e aí começa a piorar a barreira cutânea. Além disso, banhos. A gente tem esse costume de querer esquentar o corpo debaixo do chuveiro quente. E a água quente, a gente sabe que remove totalmente a barreira cutânea. Então, a gente já tem uma barreira já um pouco sensibilizada pelo frio e pelo clima seco. E vai com água quente por tempo demorado, vai limpar essa barreira cutânea e aí vai piorar esses sintomas. Então, assim, evitar ficar esquentando o corpo debaixo d'água. Então, banho é hora de tirar a sujeira da pele. Entrou, molhou, ensabuou, enxagou, saiu. Saiu do banho, passa hidratante. E se está sentindo frio, põe roupa, entra debaixo do cobertor, acha alguma alternativa para esse frio. Seguindo as orientações e com cuidados extras, é possível ter uma pele saudável e escapar dos efeitos do frio. Thaís sabe bem disso. Quando eu faço esses procedimentos de revitalização, hidratação, peeling, eu noto que a minha pele fica mais hidratada. Os poros se fecham e fico com a autoestima bem maior. Jamais, né, deixar de se cuidar, não só nessa época do ano, mas também por todo o tempo, né, porque isso é muito importante. É isso. Ô gente, hidratar, hein. Chega na época do frio, a gente esquece a tal da água, né. Só no calor. Ai, tá calor, não. Tô com a garganta cega de beber uma água. Não, no frio também. Hidratação também faz bem para a pele. Não vamos esquecer da água, não, gente. Pô, e água é bom demais. Eu tô bebendo um pó para trás do outro. Principalmente depois que eu tive probleminha com o cálculo renal, que agora que eu tô tomando água com força. Gente, água é saúde, água é vida. Toma água, não esquece da água, não. O creme é importante, né, deixa a água quente demais. Lá não vai esquentar o corpo usando a água quente, não. Ainda mais que a conta vem aqui do absurdo. Mas toma água, é importante. Sempre.